Ah, ah! Ah, Voli? Mas que coisa estranha é que se passa aqui? Primo, porquê que não me disseste que erra um concurso de estátuas? Hum? Vou ficar mais parado do que tu! Não há tempo para brincadeiras, François! Eu fui congelado! Voste é congelado? Vou ligar-a! Patrulha ponta? Marshall, vamos para as docas para libertar o Capitão Turbote e o Wally! Preparar! Eu vou escaldar! Skye, vai atrás do Herald e do raio dele! Certo, Ryder! Finalmente é o super queijo! Toca aquecer! Muito obrigado, Super Marshall! Não tem de que! Ryder! Cuidado com o raio de gelo do Herald! Everest! Vamos usar gelo contra gelo! Vamos a isso! Hey! Congelar pessoas não se faz! Oh! Pois! Vou abandonar o veículo de sobrinho-presidente! O meu meteoro! Os meus super poderes! Não! Obrigada, Super Queijo! Por aquecerem a cidade e os corações! Não tem de que! Sempre que arrefecer, basta pedir ajuda! Oh! 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 Eu nem sequer gosto de frio! Oh! 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 Uma gaivota! Eu vou chamar-te... Gaivuleta! Oh! Gaivuleta! Olha! Ali está! O Paulo Norte! Mas... sem neve! O que? Olá, Tracker, o que é que se passa? Olha! Que maravilha invernal! É a galinheta! E o Travis? Yes? E ele pensa que está no Polo Norte? Vamos já para aí! Que o robô parte para a selva! Olá, Ryder! Ele está ali! Aguente, Travis! Vamos ajudá-lo! Uaui! Ryder! Mas como é que vocês conseguiram chegar ao Polo Norte? Chase, preciso que lances a rede onde o Travis e a galinheta possam cair! Vamos tirar-vos daí, Travis! Tem de ser depressa! Olhem! Esta aventura continua a ser cada vez mais incrível! Chase, lança a rede agora! Rede! Uaui! Onde é que está a aranha que fez esta teia? Deve ser gigantesca! Então, faço uma despedida carinhosa do Polo Norte Infelizmente, tive de me despedir da minha companhia fiel Caivaleta Mas encontrei uma nova Para onde há-me-se ter leta? Cá estamos! Bem-vindos ao campo de socorro da Patrulha Plata Uau! A Skye tem material muito fixe! Certeza que não se importa que eu experimente Uuf, uuf! Asas! Uau! Uau! Totalmente radical! Tenho de mostrar isto aos fãs! Vejam só, superfãs! O Daniel da X está a voar! Uau! Vai-te embora! Eu não sei usar esta coisa! Não tens um ninho para fazer ou assim? Olhem, é o Danny! E parece que está a tentar fugir de uma águia Chase, prepara a tua rede! Estou pronto para o apanhar, mas não sei onde ele vai cair Deve ter despistado a águia naquela nuvem! Oh, não! Vem aí! Chase, a tua rede! Uuf! Rede! E assim termina mais uma aventura radical do Daniel da X! Desculpa ter levado as tuas asas sem querer, Skye Foi demasiado audaz! Até para mim! Não faz mal, Danny! Fico feliz por estares bem! Ei! O que é isso, Sr. Wingnut? O Turbo Disco 3000! É um disco voador automatizado Que até volta para nós depois de o lançarmos! Ah! Ele não devia ter voltado! Pare o disco voador! O que foi isto? Tenho de ligar à Patrulha Pata Ainda bem que chegaram, Ryder! Vamos ajudá-lo, Sr. Porter! Marshall? Escada! Obrigado, Marshall! Mas o meu balde ficou lá em cima! Não faz mal! Eu vou buscar! Eu estou bem! Ali está o disco voador! O Turbo Disco tem a Kali! O que é que fazemos? O melhor apanhador de discos da Bahia da Aventura pode ajudar! Quem? O Tão Robo! O Tão Robo! O Tão Robo! Apenha aquele disco! Chase! A rede! A rede! Ai, 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 ai! O que é que é que é que é que é a música? O que é que é que é? Ai, ai, ai! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado por virem depressa, malta Desapareceram telemóveis na Baía da Aventura Seus! Cully! E ninguém nos pode ligar E é por isso que este é... Um resgate especial de polícia Chase Usa o teu conhecimento para os liderar Precisamos de todos para saber o que se passa Muito bem! Patrulha Pata, entrada em ação! Ainda bem que vieram, Patrulha Pata Vamos ajudá-la, Katie Marshall, usa a escada e traz a Cully para baixo É para já! Escada! Faz cócegas Senhor Porter, pode contar-nos o que aconteceu? Estava a jogar ao milho crush quando ouvi os caixotes a cair Fui apanhá-los e deixei o telemóvel aqui Pode haver mais pistas perto dos caixotes Rocky, usa o scanner e vê o que encontras Scanners! Chase, encontrei pegadas São muito pequenas Serão de fantasmas? Estas pegadas cheiram a... Melão! Sigam este cheiro É um guaxinim Um guaxinim a dançar Já percebo Os guaxinins procuram comida de noite Por isso foi atrás dos melões Tenho uma ideia Qual é o plano? Exato, guaxinim Vamos dançar ao som do milho crush Conseguiram! Obrigado, malta! Obrigada, Ryder Não têm de quê A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por serem rápidos Vamos ter de construir uma coisa super depressa O nosso amigo Macaconauta Capitão Gordi sem o derrota Temos de ajudar o Capitão Gordi a aterrar Preciso de uma equipa de cães para construir uma plataforma depressa É por isso que este é O Resgate Especial de Construção Tudo bem! Podes contar connosco Preciso de um perito em construção para liderar O Rubble E o seu veículo de construção especial Patrulha Pata, entrar em ação! Oh não! O Gordi devia aterrar aqui Mas não há espaço suficiente para a plataforma É muito estreito Se a largura não chega Podemos subir O que é que vamos construir, Rubble? Confia em mim E faça o que eu disser Primeiro, temos de desmontar a plataforma antiga Nada se perde Tudo se transforma Zuma, faz buracos para os postos aqui Raider e Chase Vamos pôr os postos nos buracos Estou a ver a nave do Gordi Temos de nos apressar O Capitão Gordi depende de nós Rubble, esta é a plataforma mais fixe de sempre O escorrega em espiral do Rubble Eu venho! Raider, responde por favor O Capitão Gordi está bem? Ele aterrou e está ação e salvo Obrigado, Raider Salvaram o dia Foi tudo graças ao Rubble Se eu tivesse um bocado de um meteoro Voltava a ter os poderes de construção Um bocado de um meteoro Capitão Gordi Capitão Gordi Os poderes de super construção voltaram É tão fantástico como eu me lembrava Vou usar o raio teletransportador para roubar a Bahia da Aventura Mas por onde é que foi tudo? Foi tudo para a casa nova, Harold, Phil E terem limonada tem de ir à minha cidade Olá, Alex! Raider, não vais acreditar O Harold Hamdinger está num robô super gigantesco E fez desaparecer a banca da limonada Uh-oh! Ele disse que ia levar para um sítio chamado Haroldville Presidente Goodway, deixa adivinhar Problemas com o robô gigante? Sim! E está a ir para a Câmara Não se preocupem, malta Sempre que há um robô grande A Patrulha Pata vai ajudar A casa do Presidente Harold E nem um cão à vista Vou teletransportar os cães para o Pão Norte Novo, é hora de derrubar este robô gigante Toca a derrubar! Ai, ai, ai! Um super-obrigada, super-cães Foi um prazer, Presidente Goodway Sempre que a cidade desaparecer, basta pedir ajuda Bom dia, Capitão Turbote Olha o que encontrei a dormir no convés Uma cria de urso? Espera, tenho outra chamada Estou? Ryder, tu não vais acreditar no que vi a dormir na minha loja Uou, mais um urso? Espera, Katie, tenho mais uma chamada Olá, Alex Ryder, Ryder, adivinha o que encontrei? Ah, um urso Sim! Há uma família de ursos a dormir na cidade O que é que vamos fazer? Não se preocupem Sempre que um urso aparecer, a Patrulha Pata vai ajudar É a tua vez, Rubble Vamos transportar um urso pequeno A carroça com cama para o urso já está pronta Muito bem, malta Um urso já está Só faltam dois Rocky, tens alguma roda na tua reciclagem? Nada se perde, tudo se transforma Muito bem, malta Venham devagar Ok, Everest, aos três Um, dois, três Conseguiram! Três vivas baixinhos para a Patrulha Pata Ipip, urra! Ipip, urra! Ipip, urra! Vamos, malta Sigam a Everest até à gruta Estão tão confortáveis? Obrigado por trazerem os ursos para casa, Patrulha Pata De nada Se encontrarem um urso a dormir, basta sussurrar por ajuda Bem-vindos ao desfile de balões gigantes da Bahia da Aventura Ipip, urra! Ip, urra! Ip, urra! O que é aqui? O quê? Estão a olhar todos para mim, finalmente! Eu não estou aqui a ver um balão do Presidente Hamdinger no horário Mas somos bons vizinhos e arranjamos sempre espaço Presidente Hamdinger! Vá para o seu lugar, no fim da fila! Socorro! Uh-oh! Rocky, o balão do Presidente Hamdinger está descontrolado e eu preciso que tu o salves Verde para avançar! Alguém ajude o Hamdinger! Por favor! Tenha um buraco no pé Se usar-se a garra para o fechar, ele vai abrandar e o patrulheiro aéreo pode agarrá-lo Sou sempre bom no aperto Garra! O buraco está fechado, Ryder! Bom trabalho! Já podes largar o balão, Rocky Oh, por acaso o desfile já chegou ao fim Ainda agora vai começar Levem o vosso balão para casa Feliz dia do desfile de balões gigantes Este é o melhor desfile de sempre A patrulha pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por virem depressa Os turbotes estão encurralados a algures na selva Oh, não! Tentaram ligar, mas a chamada caiu É por isso que temos de os encontrar Skye, usa os teus óculos e helicóptero para os procurar do ar O Capitão Turbote disse por baixo É possível que tenhamos de escavar Rubble, usa a tua escavadora Patrulha pata, entrar em ação! Ryder, encontrei qualquer coisa Há uma carrinha à entrada do tempo Boa! Têm de ser os turbotes Vamos já para aí Shhh, escutem! Listen! É o barulho do telemóvel Está a vir de dentro do templo Este barulho não soa nada bem Vamos encontrar os turbotes Depressa! Acho que os turbotes estão do outro lado desta parede Mas como é que vamos passar? Esta zona parece uma porta Eu posso usar a minha pá para abrir? Oh, és mesmo tu, Ryder? Ya, esperem! Estamos mesmo a chegar! Sim! Estamos salvos! Já deve estar! Muito bem! Temos de empurrar! Pô, entramos! Estamos salvos! É tão bom vermos! Shhh! O barulho era este? O peludo grande? É mais uma zona grande Ele caiu pelo telhado Depois começou a partir tudo o que via Vamos tirar-vos daqui antes que ele acorde Não o queremos assustar Obrigado, Patrulha Pata Para um salvamento perfeito! Não tem de quê! Sempre que estiver preso num templo antigo Com um macaco grande Basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata No Nick Jr.